É verdade. Então, tirando a situação do Mundial, os pontos que estavam em jogo e a necessidade que tínhamos de garantir que essa diferença não aumentasse mais, fizeram com que estivéssemos absolutamente desesperados para ver o carro ter um bom desempenho, disse Schoen. Bom, se é tão desesperador assim, eles estavam meio temerosos, né? A gente tratou, Evan Guimarães, o GP da Inglaterra como se fosse uma espécie de match point contra a equipe britânica, anglo-germânica ou teuto-britânica. Ah, tanto faz. Mas enfim, devemos tratar o GP da Hungria na visão da Mercedes também como um segundo match point? Ou independente do resultado que obtiver na Hungria, a Mercedes não corre o risco e vai até o final do campeonato brigar por esse título? Eu acho que não, eu acredito que não. Acho que a Mercedes entende os pontos fracos do carro, ela entende onde ela perde mais para a Red Bull, entende principalmente que a Hungria não é especialmente um lugar forte para ela. Então, acho que ela está considerando isso, principalmente porque a próxima corrida, depois das férias, é na Bélgica, né? Que daí é pista de alta velocidade e tudo, mas a característica do carro dela. Então, acredito que assim, é minimizar um pouco os prejuízos e tentar vencer, óbvio, né? Tentar vencer de qualquer jeito, mas assim, se a Red Bull vencer, não vai ser um, né? Um Deus nos acuda, tipo, ah, não dá mais e tal, não vai ser a tragédia que seria, e ele tem razão, não vai ser a tragédia que seria se fosse em Silverstone, né? Porque Silverstone, a característica da pista é mais adequada ao carro da Mercedes, todas as atualizações foram levadas para lá também por conta da característica da pista. Por isso que ele fala aí, né? Olha, se o negócio não funcionasse, se nada funcionasse, a gente ia ter que rever todo o nosso trabalho aqui, porque tem alguma coisa muito errada acontecendo na fábrica do que a gente está imaginando para o campeonato, né? Então, assim, e no caso, deu certo, né? Porque parte, grande parte dessas atualizações foi feita, foram feitas para pistas como o Silverstone, né? E não necessariamente para pistas como a da Hungria. E na Hungria, meio que eles entendem que é uma pista mais a Red Bull do que a Mercedes. Então, não vejo como assim um match point ou algum ponto de virar, nada disso. É claro que terminar a temporada vencendo, terminar essa primeira parte da temporada vencendo, vencer no lugar em que a Red Bull, em tese, é a favorita, dar um impulso grande para a segunda metade do campeonato, mas não acho que seria o fim da linha completo, não. Ainda mais porque o James Ellison, que é o diretor técnico, ainda é o diretor técnico da Mercedes, eles até mudaram um pouco, né? Porque ele ia se retirar dessa função, né? E acabou que ele vai ficar mais um tempo. Disse que a Mercedes não abandonou completamente esse carro, né? Eles ainda estão procurando ajustar alguns ajustes, algumas melhorias no carro. Então, não é como se ela... Ah, não, é isso, esse é o último grande pacote, acabou e tal. Não, eles ainda estão pensando em trabalhar um pouco mais ainda com esse carro. Então, quer dizer, não é... As coisas não estão tão definidas nesse sentido lá. É, para quem não ia fazer mais atualização, né, Evelyn? Engraçado como querem trabalhar para o final do ano. Pois é. Ah, não, mas alguns ajustes vão acontecer, já tem coisas programadas. Então, esse é o tom da conversa lá na Mercedes, né? Gabriel Carvalho, há uma possibilidade muito real em que o campeonato possa ir para as férias empatado. A diferença é de oito pontos. Se Hamilton vence, faz a volta mais rápida e Verstappen terminar em segundo, nós temos uma situação de empate no campeonato. Mas vai que o Hamilton abandone, assim, por um incidente na primeira volta, né? Assim, levemente ocasionado. E a diferença de oito pule novamente para 33 ou 34, dependendo da volta mais rápida. A Mercedes joga o campeonato para o alto ou você entende que, de fato, essa guerra que aconteceu em Silverson vai fazer com que a Mercedes estenda a vida desse W12 e o desenvolva até quando der? É, eu acho que é uma questão, por conta de todo o embrólio, né? Que a gente teve o acidente, depois de todo o caminhão de coisas que a Red Bull foi descarregando durante a semana em cima da Mercedes, eu acho que o campeonato virou, de uma certa forma, um pouco de questão de honra. Então, eu não acho mais que a Mercedes vai cair, vai desistir das coisas tão fáceis. Acho que, por exemplo, se eles perdem, se a corrida em Silverson fosse uma corrida normal, na qual eles perdessem, e o Verstappen fosse para 40 pontos, era aquela coisa de, ah, não, beleza, então bora para o próximo. E é isso, isso não dá mais para a gente. Mas eu acho que agora, com toda essa questão de, pô, teve um acidente, aí tem o Christian Horner falando um monte, o Helmut Mark falando um monte, acho que é um pouco de questão de honra, acho que isso faz parte do esporte, acho que isso é o que torna, às vezes, o esporte muito mais interessante pela forma com que algumas partes levem as coisas para o pessoal e como as pessoas se motivam a partir de determinados acontecimentos. E eu acho que a Mercedes pode adotar essa mentalidade, então, mesmo, é claro, se for eventualmente para 34 pontos, vai ser uma situação complicada de virar, né, porque é uma distância maior que uma corrida de vantagem, e aí você já vai voltar com uma sequência ali, Bélgica, Holanda e Itália, que eu acho que são pistas que, em sua maioria, devem favorecer bastante a Red Bull, mas eu acho que até a última possibilidade de matemática possível, a Mercedes vai seguir batalhando independente do que acontecer. Já não acho que eles vão jogar a toalha tão fácil como eu estava achando depois das rodadas na Alce.